Olá, pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo aqui no meu canal sobre finanças e investimentos pra você. Bom, hoje é o quadro Pergunte ao Bona, todo sábado, às 10 horas da manhã, onde eu vou tirar suas dúvidas aí. Então, antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e marcar o sininho que tem aí embaixo também pra você receber as notificações dos novos vídeos aí que eu postar, beleza? Bom, a dúvida de hoje é sobre Forex, sobre o mercado Forex. A dúvida é do Ion Oliveira, eu não sei se é Ion ou Rion, não sei, mas vai aparecer na tela aí, desculpa eu não saber pronunciar o seu nome. Bom dia, André, tudo bem? Gostaria de saber a sua opinião a respeito de investimento no mercado Forex. Tem algumas informações na internet sobre o quão rentável é esse tipo de investimento e alguns cursos ensinando algumas estratégias para operar. Já vi algumas pessoas dizendo que dá pra fazer de 3% a 4% ao mês de forma consistente. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu não tenho nenhum conteúdo aqui no meu canal sobre Forex e eu vou explicar o motivo. Forex, na verdade, nada mais é do que uma operação onde você tenta ganhar dinheiro com a diferença entre moedas, tá? Então, o dólar contra euro, o ien contra o euro, você vai fazendo uma operação que você aposta nessas variações pra poder obter um ganho. Por que eu não faço? Eu não faço por um único motivo. O Forex não é regulamentado no Brasil, tá? Então, se eu fosse falar sobre o Forex, eu teria que falar sobre coisas relacionadas a investimentos em corretores no exterior. Só que eu me preocupo muito porque, assim, se eu der essa informação, como é que você vai conseguir, você enquanto investidor, saber se a corretora que você tá fazendo lá no exterior, num país ou num outro país, é uma corretora confiável e está seguindo as regras daquele mercado onde ela atua. Eu não sei te dizer. Se der algum problema, a quem você vai recorrer? Porque a CVM não vai ter alçada sobre isso. Então, eu prefiro deixar o conteúdo Forex fora do nosso conteúdo, uma vez que ele não é regulamentado. No dia que isso estiver mais claro pra gente, com uma proteção maior, eu terei todo o prazer em falar sobre ele, tá? Só que eu me preocupo muito em falar uma coisa e isso ser entendido por vocês como uma coisa que eu tô incentivando ou dizendo e isso pode colocar numa enrascada por motivos alheios, né? Então, assim, eu não me sinto realmente confortável. Aí eu sou conservadorzão nesse ponto aí, tá? Então, é por isso que eu não tenho nada sobre Forex no meu conteúdo. Bom, agora, dentro da sua pergunta, e por isso eu até selecionei pra ter a oportunidade de falar por que eu não tenho conteúdo de Forex aqui, é o seguinte também. A primeira coisa é que você disse aqui, que você viu algumas informações na internet sobre o quão rentável pode ser esse tipo de investimento. Todo investimento que pode ser muito rentável, ele tem risco, ele carrega risco junto. Existe um casamento entre risco e retorno. Então, se você tem um investimento que tem um risco, que tem um retorno X, pra aumentar esse retorno, você vai ter que ir pro risco, você tem que abrir mão da segurança, não tem jeito. Então, toda vez que você pensar, nossa, isso pode ser muito rentável, significa no mercado financeiro que isso também pode ter muito risco. Então, eu não vou dizer pra você que é possível ganhar ou não é possível ganhar. É possível até ganhar. Sem dúvida alguma. Agora, você tem que ter ciência de que o risco sempre vai caminhar do lado da rentabilidade. Então, você pode colocar tudo a perder, além do risco que você já possui, por talvez, num dado momento, escolher corretoras que talvez você não tenha certeza de que estão regularizadas nos países de origem e que ninguém vai poder te ajudar caso você tenha algum problema de dinheiro sumir ou coisa nesse sentido, tá? Então, essa é a minha preocupação com relação ao fórmula. É lógico, se você tem uma corretora bacana, num país onde a regulamentação é forte e tal, e vai fazer suas operações, ok, tudo bem. Mas lembrando que eu me reservo ao direito de não entrar muito porque não é regulamentado aqui. Então, eu prefiro não expor vocês que são minha audiência a um risco que eu não poderia dimensionar nesse sentido de legalidade ou esse tipo de coisa. Então, como você colocou aí, já vi algumas pessoas dizendo que dá pra fazer 3 a 4% ao mês de forma consistente? Olha, quanto mais desenvolvido é um mercado financeiro, então, o mercado financeiro nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Inglaterra, menores são as taxas de juros, tá? As taxas de juros da economia são menores. Então, a rentabilidade tende a ser menor dos investimentos do que a expectativa de rentabilidade em países emergentes, como o Brasil, África do Sul, etc. Por quê? Porque aqui tem mais risco, né? Então, por ter mais risco, o investidor só vem pra cá com essa expectativa de ganho maior por causa do risco maior que existe. Então, a expectativa é que em países desenvolvidos as rentabilidades sejam menores nos mercados financeiros, tá? Então, esse é um ponto que você tem que observar. Então, assim, você tem uma taxa de 3 a 4% de rentabilidade num mês, se você jogar isso em juros compostos, isso vai dar mais de 60%, 70%, 80% ao ano. Então, essa é uma rentabilidade muito agressiva e muito fora de qualquer parâmetro de razoabilidade pra você achar que você vai conseguir uma rentabilidade dessa, entendeu? Ah, você pode ter? Pode ter até 10% no mês, pode ter até 15%, mas não significa que você vai ter isso de forma consistente. Tem um outro vídeo no canal que eu falo sobre isso, sobre é possível ganhar X mil reais na Bolsa por mês. Então, também se aplica aqui, porque é um investimento de risco, é renda variável. Então, você pode até conseguir, mas ele não vai ter uma regularidade, porque o investimento de renda variável, ele não é um investimento de renda fixa. O investimento de renda fixa é que tem a característica de produzir um resultado frequente, parecido. O investimento de renda variável, ele pode subir 5, cair 10, subir 20, ele é totalmente aleatório. Então, esse é uma coisa que você deve levar em consideração. Então, de uma forma geral, qualquer investimento de renda variável com esse nível de risco e esse nível de alavancagem traz consigo muito risco também. E, além desse risco, no caso do mercado de fórex, existe o risco de você não compreender a regulamentação do país onde, eventualmente, uma corretora que você está abrindo conta esteja. E tem algumas situações onde o investidor abre conta em corretora que nem faz a operação dele. Você faz a operação, mas como ela sabe que a maior parte dos investidores pode ter resultado negativo, o que ela faz? Ela nem passa para a Bolsa, fica ali. Então, você está apostando contra a casa. Então, quando você perde, ela ganha. Então, essa situação é complicada. Tem vários fatores aí que podem transformar a sua experiência nesse mercado como traumática. Então, eu realmente não me sinto muito confortável em falar sobre fórex. Já vi várias perguntas, passo batido, não respondo. E não quero também me envolver com isso enquanto essa situação não estiver totalmente regularizada. Mas os alertas que eu queria fazer você são esses que eu te fiz, né? A tentar, na medida do possível, se proteger sobre regularidade, esse tipo de coisa. E aí, é você que vai ter que decidir isso aí. Você vai ter que decidir se você vai comprar esse risco e ver se dá tudo certo para você. Eu não tenho como te ajudar nesse processo. Mas ficam os alertas que eu fiz aí. Então, era isso que eu queria falar hoje. Essa dúvida é importante. Obrigado pela dúvida que você colocou. Achei muito legal e a oportunidade até de eu falar por que eu não tenho conteúdo de fórex aqui no meu canal. E se você gostou disso, dessa nossa pergunta, então clica aqui, marca o joinha para cima. Não esqueça de se inscrever no canal. Você pode se inscrever aqui embaixo ou vai aparecer uma bolinha aqui comigo em algum lugar. Você pode clicar em se inscrever também. E um sininho embaixo para receber as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça de entrar também no blogdevalor.com.br e inscrever-se lá, colocar o seu e-mail para receber minhas dicas diretamente no seu e-mail. Beleza? Então é isso. Até o próximo sábado no quadro Pergunte ao Bona, hashtag Pergunte ao Bona. Um grande abraço e tchau, tchau.